Bom, gente, o que a gente criou muito aqui na obra é que cultura racional não é seita, não é religião. Cultura racional não precisa de nada de pregação. Cultura racional a gente precisa de quê? Do livro. Apenas do livro. Do conhecimento que o racional se pregou, confeixou na obra. Então, tendo em vista tantas intempédias, tanta religião negativa que tentou acompanhar esse movimento racional, essa forma da cultura racional, infelizmente a gente vê certas pessoas que não entenderam nada do que o racional se queria deixar pra gente. Uma nova vida que ele deixou pra gente. O que a gente precisa é apenas o que a gente quer viver. A gente só precisa disso. A gente não precisa de caratismo, a gente não precisa de casa de pregação, a gente está aqui pra divulgar. É exatamente o que o Ecrino falou, só dando uma continuidade do que ele falou. E o que a gente fez semana passada foi uma divulgação, uma divulgação maravilhosa. Apenas agradecer foi uma energia incrível, indescritível. Todos que estavam lá viram nisso muito bem. E quem não estava, perdeu. Acho que essas coisas que você vai fazer, ele já perdeu. Então, estava lá no WhatsApp, aí quem era pra estar, viu quem era pra ver, e a história começa, né? E ano que vem, se o racional, a gente vai falar de novo, pra dar continuidade a uma mais uma divulgação maravilhosa. Saúde, gente. Obrigada.